MÚSICA 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 Sejam muito bem vindos a mais uma versão do politicamente incorreto Hoje em versão vlog Sou Nacion Almeida e para hoje como vocês podem ver estou a formar versão vlog porque não houve possibilidade de poder gravar com os meus habituais colaboradores para estes programas não houve possibilidade para isso infelizmente mas hoje como já puderam ver no titulo vou dar continuidade a um dos assuntos que tivemos a falar sobre a semana passada quem não vi o teatro ainda pode ver pode deixar também aqui o link em baixo do youtube para poder ver o programa da semana passada. um dos temas foi as teorias da conspiração sobre o covid e sobre o 5G e por aí fora esta semana vou dar só continuidade a uma dessas teorias não vou dizer muita coisa acho que não há muito mais para ser falado mas mas houve uma uma estação jornalística americana que fez que fez este vídeo documentário que agora vou deixar aqui o link por baixo fez um vídeo de comentário e que tem logo em seguido logo em seguido tem um catrafadão que é mesmo em seguido tem um montão zorro epá nem consigo dizer isto até a falar não sei mesmo assim um montão zorro de links sobre de fontes em que eles se basearam para fazer este para fazer este comentário em que fala em que esmiúça a questão do do vírus do covid da forma como ele começou e da forma como ele acabou se propagando e toda a forma como o governo chinês tentou abafar este caso e da maneira que tentou abafar este caso que foi uma coisa pá é uma coisa que é uma vergonha isto é uma vergonha vivemos num mundo onde o político cada vez é mais corrupto é mais honesto é mais incerto e é triste ver estas coisas portanto o que eu vos posso dizer para o programa de hoje e como já vos disse é um programa curto não vai ter muito mais do que isto eu só vindo mesmo para dizer não vou estar aqui a mandar tacadas e mandar pinhos e carvalhos e sabe só mais do que para todos os lados porque acho que não vale a pena é só buscar mesmo dizer e aconselhar a seguir o link está mesmo aqui para baixo vejo este documentário é um documentário de 12 a 15 minutos não tem mais do que isso é impressionante as coisas que lá vêm as coisas que são ali evitas são impressionantes eles têm factos sobre muitas das coisas que aconteceu naquele laboratório em Wuhan onde foi o epicentro do coronavírus que são impressionantes é parece que faz confusão é triste ver uma coisa daquelas da maneira como foi e realmente uma vez mais dá que pensar no tipo de políticos no tipo de pessoas que temos a dizer que que cuidam de nós não é? e digo entre aspas porque é exatamente isso é mesmo entre aspas que cuidam é deles nós não cuidamos nada isso é certinho e portanto epá veja talvez vos vai elucidar um pouco mais sobre aquilo que tem sido toda esta festa que é o coronavírus há coisas que veem lá neste documentário que já todos nós sabemos não é nada novo e portanto não não vos vai adicionar muita informação num ponto mas nos outros pontos eu toco em pontos e tem depois as fontes por baixo se vocês tiverem mais um bocadinho queiram leiam os artigos que vêm por baixo mas eu ainda estive a vasculhar em alguns daqueles artigos no encasamento baseado é algo impressionante pá é impressionante é completamente impressionante e é triste ver situações assim portanto é o que eu vos queria dizer hoje não vou estar a adicionar mais sobre isso portanto o link que já está aqui para baixo vai-vos lá na outra página do facebook vejam este documentário uma vez mais um documentário está a estar em inglês e está com a legendagem também em inglês portanto nesse ponto não é muito que possa ser feito mas para quem para quem sabe para quem leia para quem fala em inglês pá vejam porque merece ser merece ser tratado com seriedade e é aí que nós começamos a ver realmente até que ponto o tipo de pessoas que estão a cuidar de nós e até que ponto é que os nossos direitos os nossos deveres até que ponto é que a nossa liberdade realmente é real até que ponto é que vivemos num em que tipo de democracias é que vivemos nós sabemos que a China democracia não tem nada é uma ditadura puridura acabou mas ao ponto que isto chegou sabendo que isto começou na China sabendo que o governo chinesse abafou esta situação toda e eles não querem assumir nenhuma única responsabilidade praticamente há pequenas responsabilidades com pequenas responsabilidades a gente anda a assunto tudo bem fizemos as 9 agora saber-se queres borrar a pintura toda e não têm sequer coragem para admitir a porcaria que fizeram é triste é muito triste portanto só deixo-vos aqui uma vez mais tenho aqui o link para baixo vejo este comentário que é uma coisa impressionante e tenho quase a certeza que vos vai elucidar sobre aquilo que é esta situação do coronavírus vai-vos ajudar certamente muitos a ter várias dúvidas sobre esta sobre esta questão sobre tudo aquilo que acabou sendo acabou sendo está a ser acabou sendo está a ser o que estamos a viver à conta desta desta brincadeira de mau gosto digamos assim e pronto hoje o vlog politicamente incorreto vai ficar por aqui como está a dizer é um vlog mais curto espero que espero que que tenham a vontade de ver e que vejam também este comentário e sigam-nos sigam-nos nas redes sociais têm também os danos provares das nossas redes sociais para quem puder contribuir quem quiser juntar-se a nós no Patreon também pode-se juntar aí para contribuir para o nosso projeto sigam-nos e subscrevam-nos todos os nossos canais e claro para quem puder também e quem quiser passem pela comunidade pela secção da comunidade e façam o convite e façam-nos para poder buscar mais gente e dito isto espero que tenham uma boa semana e que estejam-vos a correr bem mantenham-se saudáveis tomem as devidas precauções e de forma que façam-nos o mais rápido possível ter uma vida normal e acabar com esta brincadeira de mau gosto de uma vez por todas portanto mantenham-se saudáveis e tudo a correr bem e não se esqueçam a seguir depois vai ser o Tóquio de Futebol Soccer hoje também vai ser um vlog falar bem no país vamos falar até a falar um pouquinho sobre a Roma e não se esqueça de me dar uma vista de olhos vou estar lá a falar também um bocadinho portanto pode tudo a correr bem e até para a semana